um grande abraço seja bem vindo ao canal o rei do mel estou mostrando aqui a florada da pitanga na beira dos rios né na beira do riacho próxima do apiário e também próximo do maior apiário né aqui da chácara olha só toda essa beira de rio ela é povoada por pitanga do todo dos dois lados no caso né e segue mais pra frente aqui também então é isso aí eu queria mostrar aqui só amanhã cedo já vai ferver de abelha né já tem umas abertas outras estão ainda por abrir né é uma florada muito grande esse ano porque pode ver só uma coisa aqui até os galhos mais baixo aqui ó perto o chão aí já estão com as bolinhas não é pronta para abrir as pétalas olha só que maravilha de deus né então é isso aí só queria mostrar aí pra você que a flor está próxima né próxima pra sair então fique com deus aí até o próximo vídeo hoje foi um serviço né muito longo à tarde dia 20 de setembro feriado aí no rio do sul né revolução farupilha e foi um dia de muito trabalho nas colmeias né aí na apiário dos eucalipto né o maior apiário aqui da chácara foram várias várias colmeias né trabalhado colocado favos mudança de cachilho né colocado ser alveolada é uma limpeza e revisão ok pessoal forte abraço do rei do mel se inscreva no canal deixe seu like não esqueça de ativar o sininho e deus abençoe a todos